E aí meu querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nosso no Universo da Elétrica e Professor Jato Caetano aqui no YouTube, então nosso canal aí Então, aqui eu vou mostrar pra você uma coisa bem simples, tá? Mas pra você que tá iniciando, você pode vir a danificar a componente que é você saber fixar bem os componentes Aqui eu tenho um DPS e aqui eu tenho um DR e atrás normalmente ele tem essas travinhas assim, ó Então antes de você colocar ele no trilho, é importante você abrir a travinha porque veja, ela pode fechar aqui, tá? Então eu tenho que abri-la aqui, ó Porque quando ela fecha assim, eu vou forçar, eu posso quebrá-la Se eu quebro, o disjuntor não vai ficar seguro bem no trilho Então eu abro aqui dos dois, tá? Abro, venho aqui, ó Foca aqui, câmera Coloca a parte de cima primeiro Desço e posso ficar a chave de frente ou com o dedo mesmo aqui, ó Tá? Encaixei, ó Mesma coisa pro disjuntor Coloca a parte de cima primeiro Mostra o trilho aqui, câmera, por favor Coloca a parte de cima primeiro Tá? Desço Vejo que tá encaixado e aqui embaixo, ó Vou com a chave de fenda Tá? Beleza? Então é dessa maneira que você fixa os disjuntores O DPS, o próprio DR no trilho, tá bom? Ah, professor, isso é muito básico Básico pra você que tem experiência Mas o cara tá começando e tem essa dificuldade, tá bom? Então foi mais uma dica aí nossa Do universo da elétrica curso de consultorias Se você quer ver esse quadro montado Que a gente poste todas essas aulas aí no nosso canal Eu peço a você que clique em gostei, tá? Clique em gostei Repasse esse vídeo pra seus amigos Esse vídeo chega na meta aí de mil likes A gente vai postar a continuação da montagem deste quadro, tá? A gente sempre tá fazendo isso no nosso canal, tá? Colocando vídeo e dando a meta de like A continuação da meta Vocês ganham mais vídeos de graça Tá bom assim? Um forte abraço pra você Do seu amigo, professor e engenheiro eletricista Jadson Caetano Valeu e até a próxima